Salve galera, mais uma vez trazendo com vocês um Soul Stun Survivors e eu consegui acumular coisinhas para ocupar o cajado desse rapaz aqui. Vamos lá. É, eu preciso de dinheiro. Será que eu consigo reembolsar as habilidades? Consigo. Ah, então eu quero o cajadão aqui, porra. Tá, vamos botar as habilidades aqui, né? Isso aqui. Aí eu peguei isso aqui. Isso aqui é bom também, eu acho. Isso aqui. Eu não lembro aqui que eu tinha o padrão de tudo aqui, tá? Foi legal, né? Recuperar a vida com o novo pool de nível, área do dano, velocidade de ataque, experiência aumentada. Isso aqui é bom, isso aqui é bom. Eu não tenho, não tenho como pegar ainda. Vinte e três mil. Estão de causa da crítica, aumenta o seu bloqueio, vida máxima. Vou aumentar minha armadura um pouquinho. E trinta e cinco mil tá caro, hein? Cinco cristais? Não. Não tenho dinheiro para isso. Três cristais vermelhos. Tá, sete mil. A gente vai investir em quê? Esse daqui. Esse daqui. Dormiu? Dormiu. Bora. Opa. Ah, não tenho. Vambora. Agora eu tô com o cajado melhorado. Ah, ele muda até a... Ah, ele muda a skill. Ele vai dar menos dano crítico, menos dano. Só que vai ter mais movimento e mais área. Ah, ok. E o cooldown é bem mais alto da miss que o padrão, né? Vamos ver, então. Ah, eu fiz 100% dessas duas fadas, agora eu vou fazer dessa daqui. Do Bosque Sussurrante. Esse daqui vai ser liberado depois, né? Quando tiver o jogo completo, eu acho. Mas deve ser o último vídeo desse jogo aqui até eu conseguir... Como eu posso dizer? Ah, ficou uma área. até o jogo lançar ou atualizar um pouquinho, né? Não tem muito mais o que fazer, sinceramente. É, assim, sempre a mesma coisa. Eu pauso personagens e tal. Ah, ficou uma aura dando queimadura em todo mundo. Maneirinho. Até consegui fazer a área ficar gigantesca. Ah, um grande dano em área, né? Eu fiz uma run pra farmar ontem que, meu amigo, eu fiquei muito forte, viu? Dá slow em quem tá na área também, foda-se. Eu tô falando, tipo, não vai ter muito o que fazer, tá ligado? Vai ser só repetir as runs, fazer elas mais rápido, né? Não sei se tem muita coisa pra fazer. O que eu posso fazer é, né? Pegar os outros personagens e upar as armas deles também, né? Mas não sei se tem... Acho que já, né? Não tem muito conteúdo o jogo ainda. Acho que é com ferro que eu upo a arma do outro rapazinho ali, do bárbaro, né? Essa arma aqui, ela é meio que... Ela é meio que lenta, né? Essa minha aura de fogo aqui. Mas eu imagino que ela, fazendo o jogo, seja meio roubada. Se eu reduzir o cooldown dela, ia aumentar o dano pra caramba. Ai! Aumentar o dano pra caramba, sabe? Ah, queimadura. Vai ficar mais cargas de queimadura neles. Esqueletos guerreiros, corrente de raio. Pô, e se eu fizer uma build de trovão, hein, dessa vez? Bora, corrente de raios. Eu vou tentar pegar o... Ah, choque térmico, isso aqui é novo. Nunca vi isso daqui. Vai ficar os dois efeitos. Pegar os maguinhos. Os maguinhos são muito bolados, velho. Se bem que eu nunca cheguei a pegar os arqueiros, né? Vou pegar os arqueiros depois pra ver como é que é. Como é que eles são. Aumenta armadura... Ruína, vai. Eu acho que com essa arma aqui, qualquer coisa que aplique efeito é bom, né? Pensando de aplicar efeito. Eu vou estar sempre batendo. Voltei. Era o meu gato fazendo merda pra variar um pouco. Pancada elétrica. Pancada elétrica. Mas eles precisam trazer muito conteúdo novo, viu? Porque conteúdo é o que mais falta aqui, né? Porque é meio que os mesmos vilões, os mesmos inimigos sempre, a mesma run sempre, o mesmo boss sempre, sabe? Eu acho que quando eles melhorarem isso, vai ficar god demais o jogo, viu? E aí E aí Onda de fogo Dando a combustão de 100% Ok A ideia disso aqui é matar todo mundo Muitos bichos em área Aqui né Nem tinha feito os esqueletos na moral Mas falta mais skill de dano muito alto Para mim Melhorar a combustão Combustão Olha eu vou passando e devolvendo todo mundo Slow Veneno Ruína É fogo Uma história vai ser maior do que essa pancada eletrificada aqui Ele é um poderzão mais forte eu acho Pô Tô ficando forte já com esse negócio aqui eu acho Eu vou passando em cima dos caras Os caras vão levando muito dano do meu fogo E auto-debuff também Lança de cooldown Cooldown Lança chamas? Eu nunca vi isso daqui Você lança um velar contínuo de chamas para frente durante 6 segundos Caralho Eu nunca vi isso daqui não Eu quero hein Eu vou colocar no lugar do esqueleto Que loucura Chuveirinho de fogo velho O dano está baixo ainda né Mas depois vai ficar mais alto Olha que eu tirei os meus esqueletos né Então agora eu sou o foco dando atenção esse tempo todo O dano está chegando Ele acha isso maneiro velho Por que eu só fui ver ele agora? Nunca tive esse poder antes Ah porra o cooldown dele é quantos segundos? Uai É 4 segundos cooldown? Está bugado ali então Ah Ativar todas as habilidades Estive canalizado várias vezes Olha lá isso aqui mesmo Área de efeito Esse aqui está sendo focado né A onda de fogo Chegou o Alex Aumentar a área da combustão aqui O Alex ele é meio chato Porque ele tem um poder que é muito É uma área muito grande em volta dele A boa é queimar ele né Essa minha arma aqui Ela fala claramente que ela reduz o dano do crítico Então não deve ser interessante fazer crítico nele Com essa arma Nossa Eu fui acertado aqui XP Olha o dano está até altinho velho Olha o Alex levando Queimaduras nos churros Já foi de berço Não aguentou Cubo de meteoro Magnético É o único golpe de trovão que eu vou ter aqui Vai ser a corrente de raios né Eu demoro a matar os negócios Os negócios de minério né E acho que o meu dano maior aqui da minha primeira habilidade É mais os efeitos né Um moto pegando XP mal de longe O cara dando crítico velho Queimaduras nos achamos agora Deve ser uma maneira ali O padrão O dano vai ser gigantesco O dano vai ser gigantesco Eu nunca pego se levei a tanque, vou pegar só uma vez para ver O fogo fica mais lento, né? O fogo de fogo é super bom, porque as bolinhas estão em volta de mim Quem chegar perto já leva a ficar esperto A área de efeito, a minha onda de fogo está totalmente buffada Eu não quero crítico Cara, pelo amor de Deus Agora vem, chame de crítico, chame de crítico, não quero chame de crítico Vamos queimar o Alex O cara é praticamente o portador da peste, ele é o dono do veneno, mas ele é envenenado Olha, 26 cargas de veneno, foda-se E 100 de carga de slow Gostei do aumentar o lança-chamas Comentar o lança-chamas, foda-se Comentar o lança-chamas, foda-se 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 Eu quase mamei Mas o Alex já foi, ó É, tá ficando bem fácil matar os bichão, tá ligado? Vou curar aqui Tava olhando meu... Eu pedi um hambúrguer aqui, eu tava olhando o mapa se o cara tá chegando Eu tenho que ir lá buscar daqui a pouco Pedi um hamburgão, tô cheio de fome, tô até sem energia, velho Fim de semana eu costumo ficar muitas horas sem comer, velho Eu almoço e depois eu esqueço de comer Simples assim Ai, caralho Queima, queima, sangue de Jesus tem poder É o sangue do cordeiro A metade do fogo, o God O barulho é esse, mano? Ah, as aranhas nojentas Fica são os mineiros, né? Depois eu já upar minha outra arma, no moral Dá essa corinha aqui gostosa É o sangue do cordeiro É o sangue do cordeiro É uma varinha meio calva falando de um jeito muito engraçado Abençoa Jesus Cristo Área de efeito, né? Não, eu não tô levando dano Eu tô esquivando bem até E o dano tá aqui, ó, queimando todo mundo, ó Queima, queima Jesus Queima em nome de Jesus Cristo Vou pegar esses minérios aqui Nossa senhora, filho Olha o colometinho De berço Fiquei preso no canto aqui Pega uma corinha aqui Que eu fiz ele não veneno ali Nossa senhora, velho Nossa, eu fiz ele muito Muita coisa agora Olha, ali foi de ver, seu filho Esqueça Eu quero upar Hum Corrente e arraios Onda de fogo Vai dar uma combustão, velho Vou procurar uma corinha ali Que tem pra cá Nossa senhora, agarrei Olha, olha o dano Mano, eu quero ver o dano que esse aqui deu depois, velho Mas eu tô em dúvida Que esse aqui não vai bater mais A onda de fogo O foda é que a onda de fogo Ela dá só um pulso Isso aqui fica um tempão Aplicando dano E provavelmente o dano que eu Tipo assim, os efeitos que eu aplico no inimigo Veneno e tal Vai ser aplicado no dano dessa skill aqui, né Tipo assim, se essa skill aqui aplicou Vai somar nela, né Eu acho Pelo menos Eu não tenho um valor ali Que você vê depois Ah, o seu dano de veneno foi tal Ou tem Vou ver depois Quando acabar aqui Quando eu destruir o O Alex É mó bom ter o imã upado O teu com dois imãs, né Você pega de bem longinho o XP Esse jogo não tem aqueles negócios que tem no Survivor No Vampire e na 20 minutos Que é um perk que traz mais inimigos Pra nascer mais vezes E se upar mais rápido Consequentemente Acho que é isso que falta Aqui nesse jogo, hein Pra você farmar mais rápido Não peguei muito minério nessa ramp Peguei 190, 200 Porque aqui embaixo não está muito confortável Vou te dizer um agulho, viu Late o coração, cachorro Late o coração Late o coração, cachorro Late o coração Acho que o motoboy vai dar Nossa, foi dar uma voltinha E eu fui dar uma voltinha lá na casa do caralho agora Peraí, eu preciso de cura Quer cura? Não, isso aqui é aquele É tipo esmeralda que tem no mapa Pra você upar as armas Não quero isso, eu quero cura Nem vi o que me acertou Isso aqui me acertou Muito doído Late o coração, cachorro Late o coração Não tem cura mais não? Tirando cura ali Vale mais certo Minha área está grande ainda Da minha combustão Algum cura me mandou muito alto Ai, garrei, garrei Nossa senhora Cura 93 Olha, tem uns bichos que tem esse dano em cone muito alto Muito gigante a área do dano em cone Acho que essas covas do capeta Olha Muitos cones, velho Muitos cones, velho Mó chato esse bagulho É a cobra dourada Se não me engano Pô, a gente tem menos Menos lugares Menos objetos no mapa Tá me atrapalhando Essa cobra aqui é do capeta Foca ela Queima Queima Ó Quanto veneno Cheio de vormitinho no chão Late o coração, cachorro Late o coração Tô indo acabar com essa música Por algum motivo A dos cachorros aqui do mapa Com certeza E o pá de leva Não vou agulhar mais não? Nossa, agarrei Nossa senhora Quase que eu fui Bebei dano, cara Nossa, nossa Mas deu uma bola Nalê, hein Isso, Alex Vem sozinho Ele nunca vem sozinho Ele vem sozinho A montuagem de galera Nossa, agora ele queimou, hein Travamos o jogo Puta que par... Mano, essas travadas Que o jogo dá Tá meio bizarra, viu 20k de HP 3k de HP só, na verdade Tamo quase Não, não Vamos perder a concentração Pra não perder Queima, Alex Queima Queima, gatinho Queima Queima Queimou pra caralho Mais Eu só quero ver O meu damage Combustão 3 milhões Lança-chamas 2 milhões e 800 Foi perto, vai Foto de fogo Foto de fogo é passeio Então, foda-se Meteoro Meu merda, né Onda de fogo Pupa caralho Mas não foi tanto Assim, foi nem metade De dano do combustão Corrente de raios Meu merda também, né Ok, ok Voltar ao menu Eu consigo fazer a arma Desse rapazinho aqui, ó Bárbaro Consigo O que que ele faz Ele vai aumentar o dano crítico Vai aumentar o poder de armadura Vai aumentar o velocidade de ataque E reduzir o move speed Bora comprar, né Próximo videozinho aí Eu vou gravar jogando com o Bárbaro Com essa arminha aqui, tá E depois eu preciso Eu preciso pegar mais ferro Pra pegar essa arma dele aqui Então é isso Dá like, se inscreve Até o próximo Tchau